Não acabou então? Vocês querem ouvir Disney ou Bad Madison? Disney? Não era curto Disney, hein? Então vocês são os nossos. Tem que tocar de guitarra. O nome é Disney, tem que tocar Disney. É coerente. Então mesmo de coração, agradeço a toda a pessoa que ficou nessa aula. Todo mundo aqui. Todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá curtindo. A nossa equipe, o nosso produtor Gil Fernandes. O nosso técnico alemão. O pessoal da banda. O Marcos, por prazer, gente, que foi uma oportunidade. Valeu! Aproveita o nosso site. www.agotarabando.com.br www.agotarabando.br O que é overseas Que melhor? Bambu! Wow, saque de ouvir Disney. Fala pra você, won de aviv com o meu? Twitter! Arroba won de aviv com o meu. Tether, arroba won de aviv com o meu. Hoje, eu vou ficar. É isso aqui. É isso aqui, não é isso que eu acho que eu acho que eu não acho que eu ncbra. É que nasce para mim. Com nós por aqui eu já enfocar. Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.